Sempre Toshiba, Positivo e Gradiente anunciaram o acordo de licenciamento da tecnologia da Qualcomm e se juntam à CCEA. Quanto isso é importante para os negócios da Qualcomm no Brasil e como você vê novas parcerias? O que vocês estão negociando para que outros fabricantes possam vir a usar a tecnologia Qualcomm? Então, esses fabricantes agora estão abertamente abraçando a causa do 3G e do 4G da banda larga móvel nas suas vertentes de fabricante de telefone celular, de smartphone, de tablet e isso acho que é muito bom para o Brasil é bom termos mais players aqui no mercado local fabricando dispositivos de mobile broadband uma vez que queremos impulsionar esse segmento e esses fabricantes que têm já longa experiência em produzir equipamento de computação ou de eletroeletrônica e vender isso no Brasil inteiro também terão agora acesso ao mercado de smartphones e de tablets e isso é muito positivo para o Brasil, eu acho. Nós também estamos abertos a licenciar mais empresas, se houver outras interessadas, quanto mais empresas existirem, mais variedade de produtos existirá, mais competição, talvez também melhores preços. Como que a Qualcomm vê esse momento de transição do 2G para o 3G, com o Brasil tendo uma base de 25% só dos assinantes com smartphones? O que é preciso fazer? Como fica o 3G com o 4G bater na porta? Então, o Brasil está ainda muito colado no 2G, como você bem diz, existem apenas 25% mais ou menos de novos dispositivos vendidos e ativados nas redes que são 3G e o restante é 2G. Então, precisamos de, com muita vontade, vitalidade e iniciativas, acelerar a migração a 3G e vemos que o governo abraçou a causa, está aprovando agora e a presidenta Dilma assinando uma medida de colocar o smartphone dentro da lei do bem e, portanto, eximir o smartphone de impostos federais o que vai fazer com que o custo do smartphone vai ter um significativo, uma redução de custo e tomada também de preço. O governo está tomando outras medidas, a Qualcomm está também ajudando no marco do nosso acordo que assinamos com o governo no dia 20 de abril e fazendo muitos investimentos aqui no Brasil desde um centro de pesquisa e desenvolvimento, onde faremos desenvolvimento de tablets para o mercado brasileiro a ter um centro de engenharia para ajudar a indústria como um todo a se voar ao 3G e ao 4G um laboratório de aplicativos para impulsionar o ecossistema de desenvolvedores de aplicativos de telefone celular e de tablet também um investimento que queremos dedicar a empresas startup aqui no Brasil a área educativa, a área regulatória com a regulamentação de 450 MHz em LTE e outras iniciativas que estamos tomando aqui no Brasil junto com as operadoras, junto com os fabricantes, aqueles que nos mencionamos anteriormente e todos os outros que estão no ecossistema de fabricantes de 3G e de 4G acreditamos que tudo isso vai ajudar a que prontamente o Brasil migre do 2G a 3G e 4G a pergunta sobre 3G versus 4G, acho que existirá uma convivência do 3G e 4G por muitos anos tanto no Brasil como no exterior, hoje em dia todas as operadoras que estão entrando no 4G em alguns países do mundo apenas elas usam 4G para dados e 3G para voz então o 3G que é um comum denominador e permite roaming no mundo inteiro vai continuar a ser usado por muito tempo em tanto que o 4G oferece com outras bandas de frequência mais capacidade para a banda larga móvel acreditamos que o Brasil está indo na direção correta, está alocando espectro alocou 2,5 GHz para as operadoras brasileiras, para as 4 operadoras brasileiras que é muito bom mas falta ainda muito mais alocação de espectro e espectro também talvez de outras características e então acho que é muito bom que o governo esteja agora pensando no leilão da banda de 700 MHz para agregar espectro valioso ao 4G mas acho que por muitos anos ainda o 3G vai ser vital para a banda larga móvel aqui no Brasil e o que mais queremos é que essa migração do 2G então telefones que só falam ao 3G ou 4G que são dispositivos que também dão acesso à banda larga e portanto a inclusão digital de todos os brasileiros aconteça o mais rápido possível o 8G e portanto o mercado o Brasil está disponível e portanto o próprio mercado executivo dizia no modo no modo